E atenção você que precisa de atendimento do INSS, viu? É seu caso, tá precisando, tá demorando a fila? Então preste atenção nessa notícia, porque vai ser realizado um mutirão para atendimento de perícia aqui em Alagoas. Já a partir da próxima segunda, hein? A ação busca acelerar a realização do alto número de perícias pendentes no Estado. A repórter Mônica Hermírio volta ao vivo, porque é importante dizer que o atendimento vai ser feito apenas por agendamento. Então tem que agendar, não é isso, Mônica? Exatamente, tem que agendar, mas aí quem já tem agendamento, que está lá para frente, vai demorar para ser atendido, já pode tentar colocar, mas para agora, né? Para poder já agilizar esse processo. Quem vai explicar isso para a gente é o Marcos Figueiredo, ele que é gerente executivo do INSS. Mas Marcos, quantas pessoas vão poder fazer esse reagendamento? Porque a gente já tinha falado de um outro mutirão, né? Que teve agora há pouco, foi um fim de semana, só que agora são os dias, né? O tempo é maior, a quantidade de pessoas também será maior que serão atendidas? Boa noite. Boa noite, sim. Na verdade, a gente espera que o atendimento, a gente consiga fazer a perícia médica e a antecipação de pelo menos 3 mil pessoas. Não necessariamente antecipação, requerimento novo e também de benefício de prestação continuada vai ser contemplado nesse mutirão. Como é que as pessoas vão poder fazer? Pelo aplicativo, pelo 135? Exatamente, exatamente. Você vai procurar o aplicativo para fazer o seu requerimento inicial ou fazer o reagendamento. Você que tem um requerimento que está agendado para alguma das agências da capital, você vai poder procurar o aplicativo ou ligar para o 135 no campo reagendamento e escolhe a agência da Jatiuca. Você vai ver que vai ter uma vaga bem próxima, na próxima semana que vem, bem mais perto da data que está agendada, seja para o final do ano ou até o mesmo ponto que vem. Marcos, esse mutirão, ele consegue impactar de maneira positiva a quantidade de agendamentos, acelerar, vamos dizer assim, esvaziar um pouco mais essa fila? Consegue, consegue sim. Apesar da fila e a quantidade de pessoas que estão aguardando para a realização dessa perícia médica ficar a cargo da perícia médica federal, a gente espera que essas 3 a 5 mil pessoas que a gente vai atender nesse mutirão vai sim trazer um impacto muito grande para quem está esperando, por qualquer motivo que seja, seja para fazer uma perícia de benefício por incapacidade ou auxílio-doença ou de benefício de prestação continuada, vai fazer a diferença e vai diminuir muito o tempo de espera. Qualquer pessoa que esteja com a perícia marcada vai poder solicitar esse reagendamento para ser atendido um pouco mais cedo? Sim, sim. Não, desculpe, nem todo mundo, só aqueles que estejam com a perícia marcada para uma das 3 agências da capital. Infelizmente, quem tiver com o agendamento para alguma das agências do interior, tipo Penedo, Arapiraca, Delmiro Gouveia ou Viçosa, eles não vão conseguir fazer esse reagendamento para a agência da Jatiuca, só aqueles que têm um agendamento para uma agência da capital. Marcos, repete para a gente o período desse mutirão e a partir de quando as pessoas já vão poder solicitar esse reagendamento? O mutirão está programado para se iniciar agora na segunda, dia 23, e se encerrar no dia 29. Vai ser de se começar na segunda-feira, mas vai funcionar nos finais de semana e as vagas já estão abertas, já estão ofertadas. Quem quiser pode procurar o aplicativo ou ligar para o 135, que já vai ver que vai ter uma vaga próxima, desde que escolha a agência da Jatiuca. Vai ser exclusivamente na agência da Jatiuca, aquela na Travessa Dona Constança, no comecinho da Rua do Shopping. Ok, obrigada pelas informações. Eu conversei com o Marcos Figueiredo, ele que é gerente executivo do INSS. Então, está aí. 3 mil vagas. Se você já estava pensando, poxa, vai demorar para eu conseguir fazer minha perícia, a data ficou lá na frente, então aproveita, né? Entre em contato com o 135 para você fazer esse reagendamento e conseguir adiantar aí para poder já fazer a sua perícia e ficar tudo certinho. É bom que já adianta, já resolve tudo que precisa ser resolvido, né, Bia? Com certeza, Mônica. Agora, peraí, me perdoe que eu fiquei um pouquinho confusa na informação, talvez seja dúvida de casa também. Ele falou que esse reagendamento é feito para o atendimento na Jatiuca. Então, quem mora em outras regiões, como é que fica, né? Quem mora hoje no interior. Porque existem várias agências espalhadas pelo Estado. Estão só repetindo a informação do local, que esse mutirão vai realmente acontecer, né, de segunda até domingo. Porque tem gente que não está podendo ir durante a semana, mas vai ter também atendimento sábado e domingo próximos, né, até o dia 29. Mas a questão do local em que o mutirão vai acontecer. Só para não deixar nenhuma dúvida, quem está interessado nessa notícia. Mônica? Pois é, a gente vai repetir, né, porque a gente falou que quem é do interior não vai conseguir fazer esse agendamento para cá. Mas qualquer pessoa que esteja já agendado para a capital vai conseguir marcar para essa agência. É isso mesmo, né, Marco? Exato. Exato. É isso mesmo. Na verdade, não tem a ver com a residência de quem está fazendo o requerimento, mas sim com a agência que você escolheu no requerimento inicial lá no passado. Se você escolher uma das agências do interior, não vai conseguir fazer o reagendamento e essa antecipação aqui para a agência da Jatiuca. Só vai conseguir quem tiver feito um agendamento já para uma das agências da capital. E tem que escolher a agência da Jatiuca. A PS Jatiuca é o nome que vai aparecer no aplicativo. Pronto. Então, acho que agora ficou claro. Também, em casa, o pessoal deve ter ficado com essa dúvida, né? Se você agendou para o interior, você não vai conseguir reagendar para cá. Mas se você está agendado para qualquer agência aqui em Maceió, aí você vai conseguir reagendar. Mas esse reagendamento não é para a agência onde você agendou. É só para a da Jatiuca. Então, quem agendou Maceió consegue fazer na da Jatiuca. Quem agendou interior não consegue fazer nesse primeiro momento. Pode ser que mais para frente o INSS consiga fazer um mutirão. Há já a necessidade de fazer. Mas, por enquanto, esse mutirão é para zerar a fila, para acelerar os atendimentos aqui em Maceió. Acho que agora deu para ficar claro, né? Eu tinha ficado com essa dúvida também. Tchau.